É madrugada, quatro horas da manhã E eu aqui sem sono Pensando em você de novo Querendo ter você aqui Meu coração tá na saudade Só lembrando o nosso último encontro Um abraço quente, um beijo gostoso Que falta faz você aqui Eu já tentei, mas é inútil Conviver com essa saudade, não dá Procura em todas as esquinas Buscando o seu olhar Eu peço adeus todos os dias Pra encontrar você Pra ter você de novo aqui Eu corro, eu vou até o fim Eu grito aos quatro ventos Sigo ao mundo que eu só amo você E passe o tempo que passar Eu tô aqui pra te esperar Eu sei que aí dentro de você ainda existe nós dois Vive o nosso amor Eu já tentei, mas é inútil conviver com essa saudade, não dá Procura em todas as esquinas Procura em todas as esquinas Eu peço adeus todos os dias Pra encontrar você, pra encontrar você De novo aqui, eu vou até o fim Eu grito aos quatro ventos Eu grito aos quatro ventos, digo ao mundo que eu só amo você E passe o tempo que passar Eu tô aqui pra te esperar Eu sei que aí dentro de você Eu sei que aí dentro de você ainda existe nós dois Eu sei que aí dentro de você ainda existe nós dois E vive o nosso amor E vive o nosso amor E hoje estamos aqui na sede Do Contraponto Music Acompanhados também da nossa banda maravilhosa Obrigado meninos Obrigado Contraponto, Carlinhos, Sandro Valeu gente E essa música especial nós gostaríamos de oferecer Para o Douglas Martins Que já acompanha os nossos vídeos há bastante tempo E fez esse pedido para nós E você aí de casa que quer ouvir alguma música Na nossa voz é só escrever aqui embaixo Nos comentários Deixa também de onde você é para a gente poder falar E oferecer a música para você É isso aí, domingo que vem tem mais vídeo para vocês Tchau gente Valeu